Discussão 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 Personalidade Personalidade Dignidade 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 Série Sério 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 A medida A medida A medida A medida Simetria 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 Termômetro 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 Parece 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 Adquirir 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 Falar 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 Discussão Discussão Personalidade Personalidade Dignidade Dignidade Série Série A medida A medida A medida Simetria 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 Termômetro 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 Parece Parece Adquirir Adquirir Falar Falar Diário 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 Risco 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 Palha 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 Estável 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 Finalmente 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 Fábrica 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 Lixo 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 Agarrar 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 Tonte 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 Rezo 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 Diário Diário Risco Palha Palha Estável Estável Afinalmente Afinalmente Fábrica Fábrica Lixo Lixo Agarrar Agarrar Tonte Tonte Rezo Rezo Importam 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 Adolescência 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 Obra-prima 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 Grávida 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 Apreciar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Citar 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 Sensível 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 Realizar 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 Teimoso 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 Importam Adolescência Adolescência Obra-prima Obra-prima Grávida Grávida Apreciar Apreciar Assim sendo Assim sendo Citar Citar Sensível 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 Realizar Realizar Teimoso Temos Temos Proposta 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 Acho 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 Desilusão. 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 Esticam. 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 Refletir. 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 Rotina. 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 Significativo. 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 Decepcionar. 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 Trair. 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 Trair Obrigação 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 Proposta Proposta Acho Desilusão Desilusão Esticam Esticam Refletir Refletir Rotina Rotina Significativo Significativo Decepcionar Decepcionar Trair Trair Obrigação Obrigação Proporção 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 Examinar 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 Benefício 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 Desveneça 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 Riqueza 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 Fundida 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Vegetal 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 Imemorial 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 Febre 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 Proporção Proporção Examinar Examinar Benefício 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 Desveneça Desveneça Riqueza Riqueza Fundida 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Vegetal Vegetal Imemorial 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 Febre 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 Largo 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 OPERAÇÃO 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 EFICIÊNCIA 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 Vidro 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 Todo 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 Violência 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 O COMUNISMO CAPACIDADE 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 PRESSÃO 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 CONVERSAÇÃO 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 LARGO LARGO OPERAÇÃO 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 EFICIÊNCIA EFICIÊNCIA VIDRO VIDRO TODO TODO VIOLÊNCIA VIOLÊNCIA O COMUNISMO O COMUNISMO O COMUNISMO CAPACIDADE CAPACIDADE PRESSÃO 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 CONVERSAÇÃO 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 DIÂMETRO 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 Germe 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 Gastar 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 Imaginação 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 Frente 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 Jurar 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 Depender 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 Elocuência 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 Hero' Fear Hero' Herói Especialista 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 Diâmetro Germe Germe Gastar Gastar Imaginação Imaginação Frente Frente Jurar Jurar Depender Eloquência 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 Herói Herói Especialista 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 Desaparecer 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 Viciado 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 Amilitar 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 Habilitar Certo 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 Experiência 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 Realização 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 Extremo 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 Identificar 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 Popa 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 Milhares de Milhares de Desaparecer Desaparecer Viciado Viciado Habilitar Habilitar Certo 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 identificar identificar popa popa bagutela 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 essencial 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 moderado 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 apagar 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 morrer de fome morrer de fome morrer de fome morrer de fome circular 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 metade 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 experimentar 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 Angústia 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 Dobrar 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 Bagatela Bagatela Essencial Essencial Moderado Moderado Apagar Apagar Morrer de fome Morrer de fome Circular Circular Metade Metade Experimentar 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 Angústia Angústia Dobrar 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 Alterar 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 Devernaio 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 Satisfação 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 Próprio 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 Científico 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 Compactar 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 Durante 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 Lógica 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 Enigma 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 Absoluto 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 Alterar Alterar Devernaio Devernaio Satisfação Satisfação Próprio Próprio Científico Científico Compactar Compactar Durante 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 Lógica 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 Enigma Enigma Absoluto 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 oponente 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 procurar Curar, 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 drenar, 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 drenar. Pressa, 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 coção, coção, coção. Concessão, bruto. 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 Decidir. 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 Temperatura. Levantar. 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 Solene. 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 Oponente. Oponente. Curar. Curar. Drenar. Drenar. Pressa. Pressa. Concessão. Concessão. Bruto. Bruto. Decidir. Decidir. Temperatura. 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 Levantar. Levantar. Solene. Solene. Identidade. 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 cancelar 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 temporário 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 converter 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 explicar 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 sinceridade 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 Assistente Chorar Chorar Acordado 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 Identidade Identidade Dominar Dominar Cancelar Temporário Temporário Converter Converter Explicar 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 Sinceridade Sinceridade Assistente Assistente Chorar 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 Acordado Acordado Estante 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 Estilo 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 Física 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 Evidência 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 Permissão 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 Hipótese 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 Alarme 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 Esvaziar 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 Compensar 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 Descindência 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 Estante Estante Estilo Estilo Fisica Fisica Evidência Permissão Permissão Hipótese Hipótese Alarme Alarme Esvaziar Esvaziar Compensar Compensar Descendência Descendência Frágil 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 Têxtil 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 Contagem 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 Ministro 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 Presente 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 Ficção 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 Obstinado Obestinado Obstinado 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 Obstáculo 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 Estatura 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 Privar 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 Fragil Frágil Téstil Téstil Contagem Contagem Ministro Ministro Presente Presente Ficção Ficção Obstinado Obstinado Obstáculo Obstáculo Estatura 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 Privar Privar Compreendê-se 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 Majestade, conceder, 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 distribuir-se, 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 tentativas, 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 deslizar, 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 brigue, brigue, brigue. Reino Estronomia 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 Hábito 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 Compreender Compreender Majestade Majestade Conceder Conceder Distribuir-se Distribuir-se Tentativas Tentativas Deslizar Deslizar Perigo Perigo Reino Reino Estronomia Estronomia Hábito 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 Eu versico-me. Eu versico-me. Eu versico-me. Diminuir. 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 Criatura. 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 Isaitu. 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 Afirmar. 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 Tonscópio. 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 NERVO 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 GELICADO 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 PRIVADO 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 EXERCÍCIO 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 DIMINUIR DIMINUIR CRIATURA CRIATURA EFEITO 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 AFIRMAR AFIRMAR TINSCÓPIO TINSCÓPIO NERVO 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 DELICADO 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 PRIVADO PRIVADO DELICADO 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 KUKAR 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 SITELIT 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 ATRITO 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 VELAR 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 CONTATO 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Repouso 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Algria 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 Silencioso Silencioso Colocar Colocar Satellite Satellite Atrito Atrito Volar Volar Contato 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Repouso Repouso Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Alegria Alegria Generoso 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 Estéril 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 Paciente 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 Definhar 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 Frequentemente 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 Laço 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 Imposto 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 Terapia 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 Lemora 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Generoso Generoso Estéril Estéril Paciente Paciente Definhar Definhar Frequentemente Frequentemente Laço Laço Imposto Imposto Terapia Terapia Demora 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 A felicidade A felicidade A felicidade Resposta 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 Fornecer 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 Armamento 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 Ofendir 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 Meção 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 Eumento 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 Recusar 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 Resgatar 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 carne 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 responsável 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 resposta resposta fornecer fornecer armamento armamento ofender ofender menção menção elemento elemento recusar recusar resgatar resgatar carne carne responsável 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 ocasião 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 Resolver 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 Delight 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 Carpinteiro 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 Escassez 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 Fornecem 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 Typica 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 Interromper Interromper Teatro 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 Parecer Ocasio 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 Resolver Resolver Delight 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 Crepinteiro 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 Escassez Escassez Fornecem 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 Típica 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 Interromper 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 Teatro Teatro Parecer 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 Espetáculo 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 TRANSPARENTE RAPIDÉS RAPIDÉS APROPRIADO 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 HIGIENA HIGIENA MEIA NOITE MEIA NOITE MEIA NOITE MEIA NOITE AUTOR 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 SUL 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 CONTÁGIO 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 APLAUSO 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 ESPETÁCULO 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 TRANSPARENTE TRANSPARENTE RAPIDÉS 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 APROPRIADO 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 HIGIENA 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 MEIA NOITE MEIA NOITE MEIA NOITE AUTOR AUTOR SUL 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 CONTÁGIO 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 APLAUSO APLAUSO SIMBOLIZAR 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 AVARENTO 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 Bekoc 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 Fial 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 Indispensável 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 Segundo 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 Aceita 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 Carimbo 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 Perdão 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 Perceber 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 Simbolizar 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 Avarento Avarento Pacote Pacote Fial Fiel Indispensável Indispensável Segundo Segundo Aceita Aceita Carimbo Perdão Perdão Perceber Perceber Torcer 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 Transformar 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 Padronizar 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 Éstes 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo A Figura A Figura A Figura A Figura Utilizar 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 Chão 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 Competir 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 Dificuldade Dificuldade padronizar padronizar éstese éstese passo largo passo largo a figura a figura utilizar utilizar chão chão competir competir dificuldade dificuldade arquitetura 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 ditador 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 trégua 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 fundação 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 princípio 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 popularidade 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 passatempo 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 anterior 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 incentivar 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 casamento 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 Arquitetura Arquitetura Ditador Ditador Trégua Trégua Fundação Fundação Princípio Princípio Popularidade Popularidade Passatempo Passatempo Anterior Anterior Incentivar 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 Casamento Casamento Conter 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Bem-estar 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 Par 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 Medio 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 Biologia 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 Mudança 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 Adoração 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 Nacionalidade 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 Trazer 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 Conter Conter Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Bem-estar Par Par Médio Médio Biologia Biologia Mudança Mudança Adoração Adoração Nacionalidade Nacionalidade Trazer Trazer Ocupar 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 Produzir, 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 perfurar, 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 perfurar. Providência, 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 remédio, 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 remédio. Remédio Diligente 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 Ganhar 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 Reforma 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 Animar 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 Ocupar Ocupar Discutir Discutir Produzir Produzir Perfurar Perfurar Providência Providência Remédio 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 Diligente Diligente Ganhar 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 Reforma Reforma Animar Animar A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Conquistar 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 Anarquia 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 Quantidade 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 Bussola 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 Fundo 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 Ponto 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 Conspiração 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 Infinito 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 A reconhecer A reconhecer Em dobro Em dobro Conquistar Conquistar Anarquia Anarquia Quantidade Quantidade Bússola Bússola Fundo Fundo Ponto Ponto Conspiração Conspiração Infinito Infinito Empreender 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 RECEBER SUBSTITUTE 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 MEDITAR 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 COMUN COMUN REGISTRO 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 ASSOCIADO 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 Estátua 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 Estranho 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 Decreto 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 Empreender Empreender Receber Receber Substituto Substituto Meditar Meditar Comum Comum Registro Registro Associado 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 Estátua Estátua Estranho 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 Decreto 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 Torção 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 Serviço 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 Descanso 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Dente 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 Entrada 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 Padrão 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 Prisão 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 Fogo Torção Torção Serviço Serviço Descanso Descanso Em vez de Em vez de Dente Dente Entrada Entrada Padrão Padrão Prisão 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 Anexar Anexar Fogo Fogo Devastao 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 Grip 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? POSITIVO 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 PARTICIPAR 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 Escolher 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 Lançamento 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 Mês 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 Proposição 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 Constante 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 Devastação Devastação Gripe Gripe Que vale a pena? Que vale a pena? Positivo 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 Participar Participar Escolher Escolher Lançamento 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 Constante Assentimento 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 Relembrar 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 Sofra 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 Bem-sucedido 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 Decorar 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 Etaque 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 Superar 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 Supurar Tensão 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 Horrível 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 Maduro 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 Assentimento Assentimento Relembrar Relembrar Sofra Sofra Bem-sucedido Bem-sucedido Decorar Decorar Ataque Ataque Superar Superar Tensão Tensão Horrível Horrível Maduro 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 Biogum 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 Ansioso 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 Herdar, desenvolve, 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 localização, tirania, 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 mistura, 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 Pecado Pecado Confiança 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 Corredor 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 Biogum Biogum Ansioso Ansioso Herdar Herdar Desenvolve Desenvolve Localização Localização Tirania Tirania Mistura Mistura Pecado 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 Confiança Confiança Corredor Corredor Renda 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 Pasto 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 PENIR 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 DISPENSAR 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 Suspender Suspender Bem feitote Bem feitote Bem feitote Bem feitote Dorido 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 Lembrar 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 Luva 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 Renda Renda Pasto 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 Tenir Tenir Dispensar 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 Bem-feitor Durido Durido Lembrar Lembrar Luva Luva Ignorância 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 Complicado 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 Zelo 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 Pursuir 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 Gênero 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 Fê 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 Álgebra 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 Desordem 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 Voto 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 Interação 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 Ignorância Ignorância Complicado Complicado Zelo Zelo Pessoir Pessoir Gênero Gênero Fé Fé Álgebra Álgebra Desordem Desordem Voto Voto Interação Interação Predaria 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 Física 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 Retorta 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 panela 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 tedio 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 suitario 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 digestão 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 ilegalment 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 igual igual é dotar é dotar é dotar é dotar predaria fisica retorta panela panela tédio tédio solitário solitário digestão digestão ilegalmente ilegalmente igual 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 adotar 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 estatísticas 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 maioria 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 presságio Pressário 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 Começar 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 Servir 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 Maravilha 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 Beira 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 Distinto 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 Estágio 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 Estatísticas 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 Maioria Maioria Pressário Pressário Começar 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 Servir 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 Maravilha 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 Beira 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 Distinto 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 Estágio 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 Câncer 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 Assimilar 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 Soldado Solgade 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 Dura 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 Arrogante 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 Contra Amizade 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 Qualificar 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 Política 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 Câncer Câncer Assimilar 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 Dura Dura Arrogante Arrogante Prospectar Prospectar Contra 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 Amizade Amizade Qualificar Qualificar Política 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 R Imperativo 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 Velório 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 Feroz 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 Sena 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 Hospitalidade 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 Silêncio 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 Temporada 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 Futuro 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 Barómetro Barómetro Erro Erro Imperativo Imperativo Velório Velório Feroz Fros Sena Sena Hospitalidade Hospitalidade Silêncio Silêncio Temporada Temporada Futuro Futuro Imitar 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 Metrópole 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 Conta 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 Continuar 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 Traidor 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 Coupa Lidas 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 Uso 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 Substância 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 Chalé 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 Imitar Imitar Metrópole Metrópole Conta Conta Continuar Continuar Traidor Traidor Culpa Culpa Lidar Lidar Uso Uso Substância Substância Chalé 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 Subúrbio 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 Recurso Picante 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 Finança 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 Limitar 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 Equipar 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 Paz 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 Lazer 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 Azustar 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 Reunir 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 Subúrbio Subúrbio Recurso 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 Picante 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 Finança Finança Limitar Limitar Equipar 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 Ajustar. Reunir. Reunir. Camada. 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 Acompanhar. 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 Juramento. 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 Dever. 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 Faculdade. 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 Encontro. 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 Solução. 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 Verso. 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 Desistir. 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 Campanha. 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 Camada. Camada. Acompanhar. Acompanhar. Juramento. Juramento. Dever. Dever. Faculdade. Faculdade. Encontro. 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 Solução. Solução. Verso. Verso. Desistir. Desistir. Campanha. 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 Fundição. 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 Pobreza. 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 Investigasse 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 Produção 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 Nu 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 Antecessor 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Veículo 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 Passear 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 Fundição Fundição Pobreza Pobreza Gramática Gramática Investigasse 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 Produção Produção Nu Nu Antecessor Não Antecessor 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Veículo Veículo Veyículo Passear 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 Trono Dinheiro 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 Enfeito 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 Raio 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 Violar 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 Sem, sem, expansão, 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 temperamento, temperamento. Temperamento, 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 mentz, 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 trono. Trono, dinheiro, dinheiro. Enfeite. Enfeite. Raio. Raio. Violar. Violar. Adiante. Adiante. Sem, sem, expansão, expansão, temperamento, temperamento. Mente. Mente. Impressionante. 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 Indicar. 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 Significar 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 Persistir 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 Conhecimento 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 Comunidade 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 Arado 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 Felicitar 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 Cospiclo Cospiclo Cospicuo Cospicuo Educação 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 Impressionante Indicar Indicar Significar Significar Persistir Persistir Conhecimento Conhecimento Comunidade Comunidade Arado Arado Felicitar Felicitar Cospicuo Cospicuo Educação Educação Opor 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 Distância 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 Sincere 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 Útil Incurável 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 Calças 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 Campeão 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 Tímido 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 Especializar 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 Profundo 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 Opor Opor Distância Distância Sincero Sincero Útil Útil Incurável Incurável Calças Calças Campeão 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 Refúgio 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 Substituir 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 Transferir 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 Dados 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 Embaraçar 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 Herança 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 Representar 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 Pegar 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 Passar passar maravilhoso refúgio refúgio substituir-se transferir-se transferir-se dados dados embaraçar embaraçar herança representar 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 pregar pregar passar passar maravilhoso maravilhoso voga 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 veia 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 incômodo 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 vantagem 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 justo Justo Elogio 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 Acidente 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 Vieta 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 Situação 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 Colheita 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 Voga Voga Veia Veia Incômodo Incômodo Vantagem Vantagem Justo Justo Elogio Elogio Acidente 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 Dieta Dieta Situação 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 Colheita Colheita Estabelecer 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 Pergão 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 Negativo 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 Incidente 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 Poluição 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 Defeito 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 Produtos 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 Defesa 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 Oráculo 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 Gênio 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 Estabelecer Estabelecer Pergão Pergão Negativo Negativo Incidente Incidente Poluição Poluição Polução Poluição 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 Defeito Des yellow Defeito Defeito Poluição Latin Nummer Produtos Dos Palavras Defesa Oráculo Gênio Praga 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 Madeira 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 Renderizar 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 Despesas 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 Geladeira 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 Tvicas 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 Extrair 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 Impressão 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 Fluido Paciência 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 Praga Praga Madeira Madeira Renderizar Renderizar Despesa Despesas Geladeira Geladeira Divicar Divicar Extrair Extrair Impressão Impressão Fluido 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 Paciência Paciência Superfície 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 Preferível 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 Importar 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 Chegada 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 Carreira 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 Atingir 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 Exportar 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Muto 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 Superfície 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 Preferível Preferível Importar Importar Chegada 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 Carreira 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 Atingir 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 Exportar 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 De uma vez De uma vez A fumaça A fumaça A fumaça Muto 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 Tesouro 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 Vajular 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 Rigoroso 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 Acontecer 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 Modificar 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 Enganação 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 Compra 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 Pesquisa 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 Oportunidade 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 Farinha 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 Tesouro Tesouro Vajular Vajular Rigoroso Rigoroso Acontecer Acontecer Modificar Modificar Enganação Enganação Compra Compra Pesquisa Pesquisa Oportunidade 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 Farinha Farinha Corresponder 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 Estufa 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 convencer 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 confiável 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 se aposentar se aposentar se aposentar se aposentar coçar 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 Frase 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Adversidade 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Corresponder Corresponder Estufa Estufa Convencer Convencer Confiável Confiável Se aposentar Se aposentar Caçar Caçar Frase Frase Relação sexual Relação sexual Adversidade Adversidade A floresta A floresta Negrao 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 Perturbar 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 Exigem 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 Cooperação 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 Ampliar 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 Cooperação 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 Identificação Identificação Traduzir 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 Território 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 Elementares 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 Negrau Negrau Perturbar Perturbar Exigem Exigem Cooperação Cooperação Ampliar Ampliar Convenência Convenência Identificação 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 Traduzir 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 Território Território Elementar 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 Valioso 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 Impulso 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 Analogia 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 Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Contraditório 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 Universidade 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 Ponto de Vista 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 A Filosofia A Filosofia A Filosofia A Filosofia A Filosofia Resmungar 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 Nubuloso 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 Valioso Impulso Analogia Analogia Trabalho punoso Trabalho punoso Contraditório Contraditório Universidade Universidade Ponto de vista Ponto de vista A filosofia A filosofia Resmungar Resmungar Nubiloso Nubiloso Alegre 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 Discurso 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 Suborno 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 Nativo 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 Ronduda 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 Bilhão 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 Suposição Exposição 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 Pessoa 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 Cuvradia 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 Alegre Alegre Discurso Suborno Suborno Nativo Nativo Conduda Conduda Ponte Ponte Bilhão Bilhão Exposição Exposição Pessoa Pessoa Cuvradia Cuvradia Já 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 Miniatura 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 Imaginário 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 Calão 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 Barganha 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 Conferência 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 Estado 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 Panorama 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 cronograma 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 is it is it is it is it já já miniatura miniatura imaginário imaginário calão calão barganha barganha conferência 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 estado estado panorama panorama cronograma 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 Especlar Esconder 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 Saúde 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 Acusação 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 Aspeto 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 Colaborar 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 Antiguidade 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 Dissoluto Acusar Minucioso 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 Especular Especular Esconder Esconder Saúde Saúde Acusação Acusação Aspeto Aspeto Colaborar Colaborar Antiguidade Antiguidade Dissoluto Dissoluto Acusar 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 Minucioso 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 Sugerir 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 Ocorrer 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 Apetite 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 Categoria 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 Epidemia 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 Franco 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 Consequência 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 Variar 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 Alcance 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 Crepúsculo 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 Sugerir Sugerir Ocorrer Ocorrer Apetite Apetite Categoria Categoria Epidemia Epidemia Franco Franco Consequência Consequência Variar Variar Alcance Crepúsculo Crepúsculo Proseguir 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 Perplexo 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 Tortura 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 Declínio 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 Conhecer 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 Passado 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 Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Preciso. 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 Queixa. 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 Prosseguir. Prosseguir. Perplexo. Perplexo. Caridade. Caridade. Tortura. Tortura. Declínio. Declínio. Conhecer. Conhecer. Passado. Passado. Com um ouro. Com um ouro. Preciso. Preciso. Queixa. Queixa. Ativo. 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 Conveniente. 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 Desgraça. 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 Reputação. 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 Reputação Infância 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 Galeria 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 Doação 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 Combinar 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 Excesso 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 Ambíguo 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 Ativo Ativo Conveniente 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 Desgraça Desgraça Reputação Reputação Infância 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 Galeria 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 Doação 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 Combinar 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 Excesso 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 Ambíguo 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 Ridículo Ridicolor Ridículo Ridicolor Ridicolor FANHA 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 Generalização 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 Dialeto 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 Pessimista 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 Conformidade 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 Consultar 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 Tor 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 Torzinho 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 Isolar 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 Ridículo Ridículo Falha Generalização Generalização Dialeto Dialeto Pessimista 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 Conformidade 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 Consultar Consultar Tor 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 Vinho, gelar, gelar, casamento, 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 casamento. Posteridade 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 Excluir 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 Descrever 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 Evita 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 Extinguir 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 Restringir 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 Tato 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 Significado 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 Permanecer 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 casamento casamento posteridade posteridade excluir excluir descrever descrever evita evita extinguir extinguir restringir restringir tato tato significado significado permanecer permanecer escape 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 fantasma 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 gramma grama 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 Tumulto 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 Repreender 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 Portão 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 Evitar 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 Especialmente 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Mastigás 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 Escapo Escapo Fantasma Fantasma Grama Grama Tumulto Tumulto Repreender Repreender Portão Portão Evitar Evitar Especialmente Especialmente Esboço Projeto Esboço Projeto Mastigás 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 Abordagem 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 Aplique, 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 aplique. Vingança. 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 Intável 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 Prever 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 Aconselhar 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 Raramente 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 Humanidade 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 Concreto 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 Abordagem Abordagem Comprimento Comprimento Aplique Aplique Vingança Vingança Intável 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 Prever Prever Aconselhar 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 Raramente Raramente Humanidade Humanidade Concreto Concreto Fresco 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 Insistir 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 Despertar 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 Suicidio 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 Direto 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 Capacet 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 Travessura 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 Reação 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 Grau 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 Obedecer 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 Fresco Fresco Insistir Insistir Despertar Despertar Suicídio Direto Direto Capacete Capacete Travessura Travessura Reação Grau Grau Obedecer Obedecer Fritar 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 Postergar 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 Implemento 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 Poster Comporte Comportes 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 Aumentar. 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 Merecer. 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 Espero. 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 Revista. 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 Fritar. Fritar. Postergar. Postergar. Implemento. Implemento. Nas proximidades. Nas proximidades. Comporte-se. Comporte-se. Raro. Raro. Aumentar. Aumentar. Merecer. Merecer. Espero. Espero. Provista. Provista. Inimigo. 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 Assombrar. 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 Disciplina. Disciplina 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 Criança 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 Desprezar 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 Rapidamente 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 Analisar 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 Excelente 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 Penetrar 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 Expor 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 Inimigo Inimigo Assombrar 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 Disciplina 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 Criança Criança Desprezar 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 Rapidamente 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 Analisar 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 Excelente Excelente Penetrar Penetrar Expor Expor Absorver 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 Grato 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 Crueldade 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 Reforçar 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 Briante 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 Sátira 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 Conto uma mentira 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 Conto-me a mentira. Suave. 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 A não ser que... A não ser que... A não ser que é... A não ser que é... Compostível. 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 Absorver. Absorver. Grato. Grato. Crueldade. Crueldade. Reforçar. Reforçar. Brilhante. Brilhante. Sátira. Sátira. Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Suave. 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 A não ser que... A não ser que... A não ser que... Combostível. Combostível. Florescer. 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 Nervoso. 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 Reprovação. 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 Memória. 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 Memória Contar com Contar com Contar com Contar com Escrutínio 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 Armazenamento 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 Paixão 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 Recompensa 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 Vestígio 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 Florescer Florescer Nervoso Nervoso Reprovação Reprovação Memória Memória Contar com Contar com Escrutínio 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 Armazenamento 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 Paixão Paixão Recompensa 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 Vestígio Vestígio �ynene Resultado 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 Esforço Exagerar 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 Necessário 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 Possível 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 Aprovar 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 Porcento 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 Calendário Perseguir 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 Apertar 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 Resultado Resultado Esforço Esforço Exagerar Exagerar Necessário Necessário Possível Aprovar Aprovar Porcento Porcento Calendário Calendário Perseguir Perseguir Apertar Apertar Externo 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 Propor, traço, 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 vencimento, vencimento, vencimento. Vencimento, vencimento. Depressivo, 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 depressivo. Obscurecer, obscurecer. obscurecer, obscurecer, luta, 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 facilmente. Facilmente, facilmente. Ansear, ansiar, 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 único. Único, único. Externo, externo. Propor, propor. Traço, traço. Vencimento, vencimento. Depressivo, depressivo. Obscurecer, obscurecer, luta, luta, facilmente. Facilmente, facilmente. Ansear, ansiar. Único, único. Genuíno. 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 Quase. Prejudicial. 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 Benar. Em geral. Em geral. Em geral. Em geral. Em geral. Extinto. extinto 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 nutrir 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 po 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 imidiatu 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 prefácio 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 genuíno quase quase prejudicial prejudicial proporcionar proporcionar em geral em geral extinto extinto nutrir nutrir po 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 imediato 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 prefácio 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 religioso 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 emancipar 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 Subtrair 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 Pedestre 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 Fenomen 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 Altura 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 Restaurar 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 Expedição 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 Pulso 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 Acalmar 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 Religioso Religioso Emancipar Emancipar Subtrair Subtrair Pedestre Pedestre Fenómeno Fenómeno Altura Altura Restaurar 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 Expedição Expedição Pulso Pulso Acalmar 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 Semblente 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 Semblante Embarcar 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 Planeta 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 Pontual 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 Destruir-se 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 Fluxo 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 Incoir 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 Intentars 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 Cultar 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 Gratidão 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 Semblante Semblante Embarcar Embarcar Planeta Planeta Pontual Pontual Destruir Destruir Fluxo 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 Incluir Incluir Intentar Intentar Cultar 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 Gratidão Gratidão Aniversário 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 Testemunho 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 Distinguir 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 Abandonar 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 Conselho 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 Melancólico 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 Estada 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 Criativo 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 Ganho 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 Piedade 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 Aniversário Aniversário Testemunho 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 Distinguir 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 Abandonar Abandonar Inteligente ستiunho Conseguir Conselho São Encrenzenta Equipres São Estudos Bebredadores Are Igraine Estudos 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 Criativo Criativo Ganho Ganho Piedade Piedade Lixo 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 Deserto 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 Supremo 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 Ocupação 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 Infantil 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 Pionairo 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 Suparado 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 Acessível Orgulhoso 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 Lixo Lixo Deserto Deserto Supremo Supremo Ocupação Ocupação Infantil Infantil Pioneiro Pioneiro Separado Separado Sebonete Sebonete Acessível Acessível Orgulhoso Orgulhoso Vítima 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 Comércio 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 Navegação 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 excepcional 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 limite 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 relance 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 intenso 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 classificar 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 garagem 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 avançar 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 vítima vítima comércio 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 navegação 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 excepcional 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 limite limite relance 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 intenso 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 Xi garagem garagem avançar 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 consciente 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 Renome Aproveitar 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 Garantir 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 Pano 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 Prejuízo 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 Parlamento Parlamento Embarcação 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 Destino 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 Escultura 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 Consciente Consciente Renome Renome Aproveitar Aproveitar Garantir Garantir Pano Pano Prejuízo Prejuízo Parlamento Parlamento Embarcação 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 Destino Destino Escultura Escultura Dívida 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 Botão Conformar 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 Empurrar 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 Afinalmente 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 Envergonhavam 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 Surpreender 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 Coragem 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 Vento 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 Total 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 Dívida Dívida Botão Botão Conformar Conformar Empurrar Empurrar Finalmente Finalmente Envergonhado Envergonhado Surpreender Surpreender Coragem Coragem Vento 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 Total Total Utilitário 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 Reduzir 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 Empregar 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 PRADO 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 REVOLTA 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 Acesso 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 Difuso 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 Distante 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 Componente 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 Sobrevivência 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 Utilitário 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 Reduzir Reduzir EMPREGAR EMPREGAR Prado 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 Revolta 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 Acesso 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 Revolta 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 Maré 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 Transgressão 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 Instituição 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 Sufrágio 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 Concentrado 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 Seguro 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 Atrás 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 Tosse 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 Explorar 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 Patentes 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 Maré Maré Transgressão 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 Instituição Instituição Sufrágio Sufrágio Concentrado Concentrado Seguro 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 Atrás Atrás Tosse Tosse Explorar 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 Patente 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 Profecia 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 Entragir 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 Declaração 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 Permitir 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 Perspetiva 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 Deficiente 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 Expressão 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 Transbordar 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 Previsão 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 Tintura 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 Profecia 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 Intragir 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 Declaração Declaração Permitir 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 Perspetiva Perspetiva Deficiente 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 Expressão 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 Transbordar 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 Previsão Previsão Tintura 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 Símbolo 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 Contraste Intaira Pista 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 Visunhança 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 Aviação 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 Contraste 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 Aviação 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 Relacion Aviação Aviação Relacionar Aviação 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 Colar Colar Espaço 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 Convite 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 Acelerar 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 Dispositivo 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 Elvo Elv 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 Salm 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 Responder 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 Sermão 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 Relacionar Relacionar Colar Colar Espaço Espaço Convite Convite Acelerar Acelerar Dispositivo Dispositivo Alvo Alvo São São Responder Responder Sermão Sermão Acalentar 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 Resumir 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 Ética 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 De uma vez só 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 Denso Denso Organização 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 Económico 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 Edoativo 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 Provar 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 Indignação 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 Acalentar Acalentar Resumir Resumir Ética Ética De uma vez só De uma vez só Denso Denso Organização 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 Económico Económico Edoativo Edoativo Provar 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 Indignação Indignação Independente 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 Primitivo 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 Insulto 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 INDUSTRIA 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 JUSTIFICAR 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 HORROR 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 PROVIDENCIAR 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 LIMPAR 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 Sólido 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 Sultrar 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 Independente Independente Primitivo Primitivo Insulto Insulto Indústria Indústria Justificar Justificar Horror Horror Providenciar Providenciar Limpar Limpar Sólido 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 Sultrar 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 Característica É bom É bom É bom É bom Abono Satisfazer 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 Suspeito 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 Transporte 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 Proteger 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 Idêntico 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Antiguidade 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 Gesto 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 Característica Característica Abono 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 Satisfazer 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 Suspeito 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 Transporte 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 Proteger 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 Idêntico 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 Com licença Com licença Antiguidade 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 Desemprego 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 Canal 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 Pausa 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 Afiado 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 Selecionar 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 Melhorar 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 Pavor 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 República 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 Fonte 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 Eutricidade 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 Desemprego Desemprego Canal Canal Pausa Pausa Afiado Afiado Selecionar Selecionar Melhorar Melhorar Pavor Pavor República República Fonte Fonte Eutricidade Eutricidade Acima 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 Idiota 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 Som 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 Descanse 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 Entrevista 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 Diplomancia 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 Função 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 Domínio 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 Propósito 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 Condição 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 Acima Acima Idiota 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 Som Som Descanse Descanse Entrevista 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 Diplomancia 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 Função 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 Domínio 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 Propósito Propósito Condição Condição Jurar 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 Pedido 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 Priança Grave Credito Simaira 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 Reinaz 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 Contemplar 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 Construtivo 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 Gerar Pedido 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 Grave 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 Crédito Crédito Simaira 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 Reinaz 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 Contemplar 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 Construtivo 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 Tender 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 Plástico 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 Planar 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 Interpretar Choque 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 Documento 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 Ultronicum 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 Incrível 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 Promover 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 Tender Tender Plástico 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 Planar Planar Recuperar 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 Interpretar 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 Choque 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 Documento 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 Ultronicum 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 Incrível. Incrível. Promover. Promover. Método. 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 Imigrante. 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 Vergonha. 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 Exigir. 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 Atlético. 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 Sobre. 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 Extensão. 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 Meios de subsistência. Meios de subsistência. Meios de subsistência. Meios de subsistência. Intrincado. 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 Escalar. 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 Método. Método. Imigrante. Imigrante. Vergonha. Vergonha. Exigir. Exigir. Atlético. 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 Sobre. Sobre. Extensão. Extensão. Meios de subsistência. Meios de subsistência. Intrincado. Intrincado. Escalar. Escalar. Partida. 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 Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Amor. 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 Miséria. 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 Predizer. 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 Peculiaridade. 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 Custo 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 Confundir 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 Período 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 Adição 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 Partida Partida Às vezes Às vezes Amor Amor Miséria Miséria Predizer Predizer Peculiaridade Peculiaridade Custo Custo Confundir Confundir Período Período Adição 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 Descer 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 Tarefa 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 Luto 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 Ignorar 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 Trimestre 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Vago 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 Comparar 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 Instalação 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 Suborear Suborear Seburear Seburear Descer Descer Tarefa Tarefa Luto Luto Ignorar Ignorar Trimestre Trimestre Ser bom para Ser bom para Vago Comparar Comparar Instalação Instalação Seburear Seburear Formidável 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 Envolver 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 Órgão 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 Reciclar 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 completo espécime 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 empreendimento 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 entusiasmo 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 absurdo 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 formidável envolver envolver órgão órgão reciclar 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 completo espécime 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 empreendimento 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 entusiasmo 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 absurdo 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 antipatia 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 adaptar 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 flutuador 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 Suplicar 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 Capaz 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 Agricultura 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 Puro 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 Orientação 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 Geometria 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 Atenção 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 Catástrofe 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 Adaptar Adaptar Flutuador Flutuador Suplicar 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 Capaz 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 Agricultura Agricultura Puro 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 Orientação Orientação Geometria Geometria Atenção Atenção Catástrofe 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 Oficial 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 Testemunha 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 Missão 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 Gulicar 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 Procurar 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 Ligação 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 Tragédia 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 Oposto 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 Alma 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 Verificar 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 Oficial Testemunha Testemunha Missão Missão Publicar Publicar Procurar Procurar Ligação Ligação Tragédia Tragédia Oposto Oposto Alma Alma Verificar Verificar Anunciar 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 graduado danificar 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 conclusão 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 inspecionar 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 atrai 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 estrutura 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 numeás 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 prêmio 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 cuspires 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 Anunciar Anunciar Graduado Graduado Danificar Danificar Conclusão Inspecionar Inspecionar Atrai Atrai Estrutura Estrutura Nomear Nomear Prémio Prémio Cuspir Cuspir Residente 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 Dobrado 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 Costumeiro Informar Informar Incapacidade 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 Mérito 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 Perfissão 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 Valor 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 Preparar 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 Residente 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 Debrado 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 Devisão Devisão Costumeiro 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 Informar Informar Incapacidade Incapacidade Mérito 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 Perfissão 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 Valor 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 Preparar 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 Economia 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 A falácia A falácia A falácia A falácia Congelar 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 Alívio 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 Química 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 Tepinha 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 Prolongar 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 Reembolso 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 Respirar 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 Durável 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 Economia Economia Falácia Falácia Congelar Congelar Alívio Alívio Química Química Tapinha Tapinha Prolongar Prolongar Reembolso Reembolso Respirar Respirar Durável Durável Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Codenar Codenar Codna Codna Prata 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 Pena 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 Atributo 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 Salário 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 Declarar 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 Irresistível 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 Segurança 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 Alimentação 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 Ao controle Ao controle Coordenar Coordenar Prata Prata Pena Pena Atributo Atributo Salário Salário Declarar Declarar Irresistível 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 Segurança Segurança Alimentação 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 Inclinar 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 União Falta 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 Tormento 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 Excelente 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 Garantia 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 Difundido 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 Aparente 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 Escravidão 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 Alfabetizado 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 Inclinar Inclinar União União Falta Falta Tormento Tormento Excelente Excelente Garantia Garantia Difundido Difundido Aparente Aparente Escravidão Escravidão Alfabetizado Alfabetizado Prender 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 Assumir 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 Joia Partem 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 Estimativa 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 Constituição 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 Desespero 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 Eleição 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 Curva 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 Fium Fium Filme 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 Prender Prender Assumir Assumir Joia 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 Partem Partem Estimativa Estimativa Constituição 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 Desespero 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 Eleição 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 Curva Curva Film 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 Tintoma 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 Ao longo Ao longo, ao longo, ao longo, habitares, habitares, habitares. Liberar, 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 liberar. Colónia. 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 PERSUADIR 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 POUCOS 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 CERIMÔNIA 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 CONSIDERAR 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 ENCARNAR 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 SINTOMA 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 AO LONGO AO LONGO HABITAR HABITAR Librar Librar Colónia Colónia Persuadir Persuadir Poucos Cerimónia Cerimónia Considerar Considerar Encarnar Encarnar Secretário 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 Final 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Tumlu Tumelo 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 Semnino Dor 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 Terra 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 Decair 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Secretário Secretário Final Final Lidar com Lidar com Tumelo 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 Ostentar Ostentar Feminino 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 Dor 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 Terra 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 Decair 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 O suficiente O suficiente O suficiente Lamento 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 Traição 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 Empresa 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 Desconcertar 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 Resistir, 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 resistir. Derivar, 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 sutil, sutil, sutil. Sutil, sonolento, sonolento, sonolento. Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Conciliar. 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 Lamento. Lamento. Traição. Traição. Empresa. Empresa. Desconcertar. Desconcertar. Resistir. Resistir. Derivar. Derivar. Sutil. Sutil. Sonolento. Sonolento. Faz de conta. Faz de conta. Conciliar. Conciliar. Estima. 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 astronauta compaixão 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 admiração 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 vácuo 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 semente 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 órbita 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 entregar 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 guarda 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 bilhete 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 estima estima astronauta 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 compaixão compaixão admiração 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 vácuo 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 semente 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 órbita 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 entregar 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 guarda 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 bilhete 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 faça um plano 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 recorrer 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 Microscópio 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 Esporão 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 Sentido 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 Destrutivo 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 Derramar 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 Geleira 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 Enganar 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 Principalmente 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 Faça um plano Faça um plano Recorrer Recorrer Microscópio Microscópio Esporão Esporão Sentido Sentido Destrutivo Destrutivo Derramar 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 Geleira Geleira Enganar Enganar Principalmente 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 Contribuir 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 Transição Comportamento 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 Irodairo 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 Estrangeiro 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 Ínfese 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 Pissageiro 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 Misericórdia 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 Área Área Contribuir-se Contribuir-se Algrar Algrar Transição Transição Comportamento Comportamento Herdeiro Herdeiro Estrangeiro Estrangeiro Ínfase Ínfase Pessageiro Pessageiro Misericórdia Misericórdia Guerra 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 Do que? Do que? Do que? do que direção 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 sofá 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 conservador 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 Racional 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 Gravidade 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 Recomendar 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 Ferida 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 Frida Doutrina 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 Guerra Guerra Do que Do que Direção Direção Sofá Sofá Conservador Conservador Racional Racional Gravidade Gravidade Recomendar Recomendar Ferida Ferida Doutrina Doutrina Procriar 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 Nem 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 em Procriar procedimento Procriar Procimiento 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 imenso 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 dúvida 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 saída 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 seca 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 abondonu 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 almirante 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 procriar 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 nem nem procedimento 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 imenso 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 dúvida dúvida saída Saída Seca Seca Abandono Abandono Época Época Almirante Almirante Fatores 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 Enviar 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 Leicuna 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 Concurso 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 Credo 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 Ilustrar 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 Aperto 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 Elegia 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 Criminoso 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 Disapport 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 Fator Fator Enviar Enviar Leicuna Leicuna Concurso Concurso Credo Credo Ilustrar 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 Aperto Aperto Elegia 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 Criminoso 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 Passaport 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 Concurso Congresso 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 Ires 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 Piuraç 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 Operaç 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 Ruina 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 Notório 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 Fascinar 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 Salvagem Selvagem 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 Equador 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 Cobertura 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 Congresso 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 Eres Eres Piorar Operar Operar Ruína Notório Notório Fascinar 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 Selvagem Selvagem Equador Equador Cobertura Cobertura Ameaça 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 Dramaturgo 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 Alternativa 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 Folhagem 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 Banho 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 Pessoal 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 Barreira 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 Exótico 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 Tropeçar 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 Entreter 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 Ameaça Ameaça Dramaturgo 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 Alternativa Alternativa Folhagem Folhagem Banho 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 Exótico Tropeçar Tropeçar Entreter Entreter Psicologia 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 Subir 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 Implicar 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 Conectar 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 Invadir 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 Portante 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 Mercadoria 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 Manter 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 Irritar 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 Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Psicologia Psicologia Subir Subir Implicar Implicar Comunitar Comunitar Invadir Invadir Portanto Portanto Mercadoria 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 Manter 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 Irritar 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 Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Especial 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 Exatamente 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 Exatamente. Esquecimento 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 Comunicar 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 INSPIRAÇÃO 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 ENFRENTAR 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 PÚBLICO 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 GERID 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 MESCHER 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 Retorna 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 Especial Especial Exatamente Esquecimento Esquecimento Comunicar Comunicar Inspiração Inspiração Enfrentar Enfrentar Público Público Gerir Mexer 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 Retorna Retorna Repetir 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 Potencial 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 Contenda 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 Casar 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 Distrito 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 Consumir 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 Comparecer 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 Compartilhar 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 Foto Em breve Em breve Em breve Em breve Repetir Repetir Potencial Potencial Contenda Contenda Casar Distrito Distrito Consumir Consumir Comparecer Comparecer Compartilhar 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 Foto Foto Em breve Em breve Imitação 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 Triunfo 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 Molchar 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 Placa 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 Voar 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 Problema 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 Detalhe 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 Aparanho 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 De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias Informação 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 Imitação Imitação Triunfo 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 Murchar Murchar Placa 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 Aparalho De várias De várias Informação Informação Recibo 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 Montante 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 Proibir 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 Tendência 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 Auxiliado 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 Oceano 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 Expandir 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 Abrigo 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 Sensato 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 Atmosfera 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 Recibo Recibo Montante Montante Proibir Proibir Tendência Tendência Auxiliar Auxiliar Oceano 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 Expandir 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 Abrigo Abrigo Sensato 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 Atmosfera 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 Aristocracia 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Calcular 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 Aferir-se 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 Manuscrito 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 Fardo 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 Construir Construir Senor Senor Conter 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 Análise 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 Referir-se Referir-se Manuscrito Manuscrito Fardo Fardo Construir Senior Senior Cometer Cometer Análise Análise Suportar 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 Movimento 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 Malícia 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 Mobília 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 Fama 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 Armação Instrução 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 Conciso Conciso Brisa 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 Chaminé 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 Suportar Suportar Movimento Movimento Malícia Malícia Mobília Mobília Fama Fama Quadro Armação Quadro Armação Instrução Instrução Conciso 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 Brisa Brisa Chaminé 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 Oferta 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 Harmonia 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 Aceitar 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 Conceito 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 Emergência 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 Inspirar 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 Afirmação 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 Investir 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 Descobrir 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 Oferta 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 Grosseiro Grosseiro Harmonia 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 Aceitar 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 Conceito Conceito Emergência 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 Emmergência Inspirar Inspirar Infirar Afirmação Afirmação Investir Investir Descobrir Descobrir Estádio 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 Argumento 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 Queimar 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 Temprança 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 Censura 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 Continente 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 Adequado 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 Tretar Tretar Tratar 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 Determinar 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 Trabalho 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 Estádio Estádio Argumento Argumento Queimar Queimar Temperança Temperança Censura Continente Continente Adequado Adequado Tratar Tratar Determinar 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 Trabalho Trabalho Cercar 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 Desculpa 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 Inseto 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 Treinador 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 Propriedade 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 Receita 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 Arrepender 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 Opinião 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 Negligência 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 Sistema 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 Cercar Cercar Desculpa Desculpa Inseto Treinador Treinador Propriedade Propriedade Receita Receita Arrepender Arrepender Opinião Opinião Negligência Negligência Sistema Sistema Dobre 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 Consolo 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 Abstrato 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 Esplêndido 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 Dividir 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 Aftar 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 Proveja 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 Modesto 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 Legislação 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 Dobra Dobra Consolo Consolo Abstrato Abstrato Esplêndido Esplêndido Disfarce Disfarce Dividir Dividir Afetar Afetar Proveja Proveja Modesto Modesto Legislação 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 Legislação